Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, bem-vindos ao Cozinha é Cultura. E hoje você vai aprender a fazer comigo carne de soja. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative as notificações e dê seu like no vídeo. Isso ajuda demais o meu trabalho. E você vai aprender a fazer comigo aquela soja que vai ficar perfeita e deliciosa, tá? Muita gente tem preconceito contra a soja, porque às vezes foi mal preparada ou mal temperada. Então, vem comigo que você vai aprender. Então, a PVT ou PTS, quando você vê receitinhas que são vegetarianas ou veganas e tiver essa sigla, você já sabe que é a proteína de soja texturizada ou proteína vegetal texturizada. E a proteína de soja é pra todo mundo, não é só pra quem é vegetariano ou vegano, tá? E além dela ser uma delícia, proteica, além da E, barata e rende bastante. Então, é uma super opção aí pra família toda. Vou te mostrar no detalhe como ela é. Tenho aqui minha proteína de soja fina, tá? Ela é em floquinhos finos e existem de várias espessuras. A proteína de soja, então, ela existe em várias espessuras, em vários tamanhos. Eu tô usando essa fininha que vai simular uma carne moída, uma carne picada. Existe também em cubos maiores, que você pode simular uma carne de panela, que fica bem legal. Ela existe também em tirinhas e existe também em formatos de bife. E uma outra sugestão também é você usar a proteína de soja escura. Aqui em Portugal, eu não encontro a proteína de soja escura. Já procurei em vários lugares, em vários grupos. E as pessoas me falam que aqui realmente não existe. Mas no Brasil tem e em vários outros países tem. Ela vai simular uma carne bovina. Essa que é mais branquinha, você consegue simular uma carne branca. Uma carne de frango, por exemplo. Então, existem todas essas opções de proteína de soja pra você fazer. E o que todas tem em comum, que você tem que hidratar elas pra fazer. E eu vou te ensinar pra fazer isso agora. E tenho aqui a quantia que eu vou usar. E tenho aqui vinagre branco, tá? Pode ser de qualquer um e pode ser também sumo de limão. Pode acrescentar na soja. Agora eu preciso hidratar essa soja. Vou fazer com água já fervendo. Cobrir a soja aqui com água já fervendo até passar dois dedos de altura. E agora eu vou deixar aqui por 15 minutos. E passados os 15 minutos, agora eu vou escorrer essa soja numa peneira, passar em água corrente, bastante água corrente, lavar bem e espremer bem ela. Porque ela é uma esponjinha. Então ela vai absorver bastante esse líquido. Então a gente vai lavar pra tirar um retrogosto que ela possa ter pra tirar o vinagre, amassar bem e volto pra continuar. E já tenho aqui a soja lavada e espremida e vou te mostrar um detalhe como ela fica. E ela fica aqui, ó, soltinha e já tá bem espremidinha e não tem mais água. Ela é uma esponjinha, tá? Quando elas são em pedaços maiores você consegue perceber mais. Mas com a textura aqui nas mãos você já vê que ela é uma esponjinha. E justamente por ela ser uma esponjinha que você tem que temperar bastante. Porque ela vai absorver todos os temperinhos que você colocar e ela vai ficar delícia. E agora o processo de preparo é muito semelhante ao processo de uma carne. O segredo mesmo de toda proteína de soja é você hidratar, colocar o vinagre, lavar e espremer bem. Tem minha panelinha aqui que já está aquecendo, vou colocar um fio de azeite. E com o azeite aquecido eu entro agora com a cebola picadinha. Cebola douradinha eu entro agora com o alho. Cebola e alho douradinhos agora eu entro com a soja hidratada. E o segredinho agora é deixar o fogo baixo, tá? Porque como a proteína não tem gordura, ela pode pegar um pouquinho na panela. Então fogo baixo aqui, vamos dando sequência. Então vamos começar a temperar aqui. Entro agora com shoyu, molho de soja. Tenho aqui também um pouco de orégano e páprica defumada. E agora entro com um pouquinho de sal, lembrando de ver se o seu shoyu não é muito salgado. Então coloque pouquinho para depois a gente provar se necessário acrescentar mais. E tenho aqui pimenta do reino, pimenta preta, mas pode ser a pimentinha que você gostar. Lembrando aqui que os temperinhos são sugestões, tá? São os temperinhos que eu gosto de colocar, mas você pode inventar mil e uma coisa. Você pode colocar cominho, alecrim, tomilho, fica muito gostoso. Você pode colocar manjericão seco, fica bem gostoso. No final você pode finalizar com coentro, com salsinha, com o que você gostar. Você pode personalizar a sua proteína de soja do sabor que a sua família gosta, do sabor que você gosta. Então você pode usar o temperinho que você gostar. E por último vou colocar aqui azeitonas fatiadas, tá? Mas é opcional, é que eu sou apaixonada por azeitonas. Então eu acho que aqui fica perfeito. E aí em fogo baixinho aqui, continuo mexendo e eu vou acrescentar um pinguinho de água já quente. Pra pegar todos os sabores e incorporar bastante na soja. E é bem pouquinho água, tá? Só realmente pra pegar os sabores aqui e misturar tudo. E já vai pegando forma aqui. Fica incrível como fica parecido com carne de verdade. Sempre que eu faço soja eu lembro do meu amigo Leandro Reis. Eu fazia uns croquetinhos de carne de soja lá na minha cidade e ele comprava. E ele sempre se reunia com os amigos dele, ele preparava. E não falava pra ninguém que era de soja. E aí no final da noite ele contava. E ninguém acreditava porque ficava muito parecido com um croquete de carne. Então já é uma opção pra você fazer a sua soja. A soja é muito versátil, vai dar pra fazer muita coisa legal. Agora com tudo bem misturadinho eu vou provar pra ver se necessita correção de sal ou algum temperinho que eu quiser mais. Pra mim já tá perfeito. E tá prontinho. Agora desligo o fogo e vou juntar aqui cebolinha picada. Poderia ser salsinha ou coentro, como eu falei, da sua preferência. E tá prontinha a nossa carne de soja. Eu vou te mostrar aqui no detalhe como é incrível a parede. Olha só que coisa mais linda, olha isso. Não parece muito, gente? É muito legal. E se você fizer ainda com a proteína de soja escura, fica mais parecido ainda com carne moída. E agora o que eu quero te dar aqui é um combo de sugestões de como você usar essa soja. Ela é muito versátil de verdade. Você pensa assim ó, tudo que eu fosse fazer com carne moída, eu posso fazer com a soja, que vai ficar super legal. E com essa soja soltinha aqui, você pode fazer o quê? Panqueca salgada. Já ensinei aqui no canal fazer uma de frango. Vou deixar o card pra você ver. Você vai substituir o frango pela soja. E tem sugestão de massa também vegana, se você quiser. Com essa soja soltinha também, você pode fazer os croquetes que eu falei. Você pode fazer a sua massa de trigo. Você pode fazer um purê de batata, incorporar essa soja e fazer croquetes. Fica delicioso. Você pode fazer a partir dessa soja também, hambúrgueres de soja. Fica também maravilhoso. E com essa soja soltinha, você pode fazer também o quê? Lasanha. Fica maravilhoso. Coloca as camadinhas, como se estivesse montando com a carne. Fica perfeito. E dentro de tudo isso, ainda tem sugestões aqui que eu vou te mostrar agora. Aqui eu tenho o meu molho de tomate assado, que é maravilhoso. Já ensinei a fazer aqui também. Natural, sem conservante. Uma delícia. E você pode acrescentar essa soja e fazer o quê? Uma macarronada bolognese, que fica incrível. E se você adicionar o molho e deixar ele mais sequinho, você pode fazer lanchinhos. Você pode rechear pãezinhos. Você pode servir até no aniversário da criançada. Aquele pãozinho com carne moída, que não lembra? É delicioso e fica maravilhoso com a soja. E outra opção também que eu gosto bastante é com molho barbecue. Escolhe um molho bem legal. Se você for vegano ou vegetariano, tem vários molhos barbecue que são veganos e vegetarianos. Só leu o rótulo. Então, é só misturar e você também pode se ver com o pãozinho, que fica maravilhoso. É uma opção menos saudável, porque tem coisa ultra processada, mas é válido também para aquele lanchinho, para aquela festinha que fica super legal. Então, eu vou preparar aqui rapidinho, um pouquinho em cada potinho, para você ver como é feito. Então, tem as três sugestões aqui, que eu vou te mostrar no detalhe, para você ver como é incrível essa melhora. Então, a primeira é a tradicional que eu fiz, ó. A soja soltinha, que você pode inventar mil e uma receitinhas. E tem aqui, ó, a soja bolognese, que você pode colocar na sua lasanha, no seu macarrão, que fica perfeito. Para você deixar um pouquinho mais sequinha, para você comer com um pãozinho. E, por último, aqui, ó, a soja ao barbecue. Olha que coisa mais linda. O cheiro está delicioso e ela fica numa textura perfeita para comer com um pãozinho. Não é incrível a semelhança? Deixa nos comentários aqui para mim. Você ficou impressionado também, como ela fica parecida com a carne? E é uma coisa maravilhosa, é uma proteína barata, ela rende para caramba. Você viu que ela quase dobra de volume. E ainda você consegue fazer coisas incríveis, como se estivesse usando a carne. E eu que não soubesse nem nada, já peguei um pedacinho de pão aqui, ó. E vou colocar um pouquinho de cada um. E vou te mostrar aqui. E olha isso, gente. Que coisa mais linda, ó. Não dá água na boca? E agora é provar um pedacinho de cada um. Então, foi essa receitinha de hoje. Espero que você reproduza na sua casa. Deixe aqui para mim um comentário, compartilhe com a família e os amigos. E até a próxima! É o gostinho dessa festinha de criança. Maravilhoso!